Sete léguas a cavalo Meu cavalo relinchava E cantando eu seguia Quando você me queria Na distância do caminho Mas o meu amor crescia E bem depressa eu queria Em seus braços me atirar Para matar a saudade Que o meu peito sentia Hoje você se esqueceu Que era puro meu amor A traição foi serpente Que envenenou nossa vida Sem lembrar doce querida Que era puro meu amor Sete léguas a cavalo A chorar vou percorrendo A chorar vou percorrendo A deus flores do caminho Essa dor meu peito invade O galopando sozinho Bem distante da cidade Tô lembrando o seu carinho Sete léguas de saudade